Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos. Mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado, vamos dar uma olhada nos percentuais do dia. Sula 11, 4,4, Prio 3, 3,35, BR, FS 3, 3,7,5 nas correções, Elet 3, 3,16, Azul 3,38, LWSA 3, 2,73. Você pausa daqui, já deixa o like, pega os papéis em correção e descobre. É papel em tendência de alta corrigindo? Ok, vou fazer um bom estudo. É papel em tendência de baixa perdendo fundo? Deixa aí, vai sem mim. Muito juízo no seu operacional. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. Vamos começar o nosso vídeo com o Fer 3. Eu espero que você tenha tido juízo hoje e só observado o papel que afundou ainda mais, transformando uma correção que saiu do 50,50 e foi até o 14,70, uma correção de mais de 70%. E aí, o pequeno gafanhoto pode pensar, Dom, agora é só subir 70%, volta para o topo, está tudo bem? Não é bem assim. Pequeno gafanhoto, se você sai daqui e faz uma linda subida até o topo, é uma subida de 248%. Tem que subir uma vida. Agora, é impossível? Claro que não. Mas se você quer pegar essa subida, tem que pegar como? Tecnicamente. Faz um pivô de alta, você vai no rompimento, bota o stop abaixo do fundo, comprando o sonho que você não pode fazer. Olha aqui. Isso aqui é 10 horas da manhã. A abertura do papel, quem bateu na compra na abertura, segurou uma correção de mais 42% no dia de hoje. Mas, Dom, como pode? É a partir do ponto e não a partir da máxima. E é por isso que o mercado maltrata quem não tem conhecimento, que acha que o papel desceu 30%, volta 30%, está no topo. Não é assim. Você precisa entender que os percentuais são diferentes a partir do ponto em que o papel se encontra. Faça um bom estudo e não caia nesse tipo de golpe, ok? Prio 3 é um papel devagar, mas sem parar. Um papel em forte tendência de alta. É ou não é um papel em forte tendência de alta? E aqui tem um canal tipo Mineirinho, sabe? Ele está subindo devagar, sem chamar a atenção de ninguém, mas é para o alto. Quem está operando dentro do canal, coloca dinheiro no bolsito. Quem está posicionado no papel, está indo para cima e continua muito bom. Faça seu plano B3SA3 para alívio do investidor. O papel está fazendo retomada, muito bom. Já tem operação de risco nesse papel. Se você quer uma linha verde no vídeo de abertura de amanhã com operação de risco, é só colocar nos comentários, tá ok? Vamos partir agora para a lupa 3. Eu falei, olha, não tem compra, está perdendo fundo. Onde é o fundo agora? O fundo é exatamente aqui, olha. No 7,08 e amanhã você fica de olho. O papel perdeu esse 7,08? Continua para baixo. Enquanto o papel não faz pivô de alta, não tem compra. Para quem opera na ponta comprada, é observar. Para quem opera na ponta vendida, perdeu fundo, vende. Coloca dinheiro no bolsito. Você sabe operar vendido? Não sabe? Não faz isso porque é muito arriscado, tá ok? Melgrid na tela e a aula que nós tivemos lá no canal de mentorados. Aqui só pode estar acontecendo duas coisas. Agora é acompanhar para quem opera nos tempos menores. Ficar de olho e esperar o movimento que o mercado faz. O mercado é soberano. Dá uma olhada em Cielo. O que Cielo está fazendo agora? Perdendo fundo. O papel que perde o fundo você quer comprar? Claro que não. Se você compra, já sabe. É aguardar o prejuízo e ver a sua conta para baixo. Espere o papel te entregar a melhor operação. BTOW3 nos 5 minutos. O amigo Dom vem aqui e coloca a porta. Ele diz, olha, se essa porta abrir, você pode entrar. Quem sabe você encontra ali um potinho de ouro. Mas atenção, aqui você não entra não, pode ser arriscado. Eu faço isso, coloco as portas, tem as metas, o limite. Se a gente entra, dá errado. Se tem um ponto onde a gente sai e acabou, deu errado, a gente sai. Não tem importância. A gente perde até ali e acabou. O nome disso é coerência. Olha aí, para quem opera nos tempos menores nos 5 minutos, deu para colocar dinheiro no bolsito? Quem bateu na compra, fez a sua parcial com 1%? Protegeu a operação? Se já saiu da operação, ok. Se ainda está na operação, deixa essa menina andar. Muito bonito o papel. WEG voltou a romper a nossa linha de tendência de baixa. Quem está na operação, cuida da operação. Só pode ir no alvo ou no stop. Deixa o mercado trabalhar. Depois que você entra, já fez seu trabalho. Deixa o mercado fazer a parte dele. Simples assim. BID 4 está perdendo esse fundo. Essa operação do 22,17 tem fundamento? Você clica e arrasta até o preço vigente. 5,88. Não dá para fazer a operação padrão. O stop tem que estar abaixo. Passa de 6%. Dom, posso mudar a linha para verde e fazer uma operação de risco? Depende de onde pare isso aqui. Se continua descendo e perde esse fundo, é para baixo. Eu não quero comprar o papel. Vou observar o pessoal da ponta vendida, é que vai ganhar dinheiro. A Mar 3, outro papel que deu para ganhar dinheiro no dia de hoje, abriu lá em cima. Olha, cachorro velho da munganga no 5 minutos. O que você espera? Gente, para quem está no canal há bastante tempo e conhece esse sinal, a abertura do eufórico lá em cima, aquele pessoal que fica desesperado para o mercado abrir, bater na compra, faz o que? Olha aí. Correção, perdeu fundo, bateu na venda, com 1% você faz parcial, stop abaixo da entrada porque é uma venda e é dinheiro no bolsito. Leitura e operacional. Dá para fazer isso o dia inteiro sem reclamar da vida, colocando dinheiro no bolso. Agora, o pessoal que bate na compra na euforia e olha aí o tamanho da correção. Sem operacional, você passa mal. 3x3, mais um papel que deu para ganhar dinheiro nos 5 minutos. Aqui, abertura dentro da estabilidade, zigzagueou, perdeu, vendeu. Pegou stop? Claro que não. Deu alvo? Também não deu alvo. Como eu faço agora, Dom? Você aguarda. Protege a sua operação, não deixa lucro virar prejuízo. Protege aqui e deixa o mercado andar. Está na hora do mercado fechar? Zera a operação onde ela está e pronto. Bota o seu dinheiro no bolsito. Só não pode deixar lucro virar prejuízo. Bpac11. O papel tem uma recusa de topo, uma correção e um movimento muito bonito no dia de hoje. 126,03. Toda vez que eu compro esse papel, alguém me diz assim, Dom, o papel está muito caro, não dá para comprar o papel. Olha aqui a minha última compra no papel, onde eu aumentei a posição. Estava muito caro, 112,19. E desse ponto, onde eu fiz a última operação até a máxima, o papel andou mais de 12. Está positivo mais de 8. 126,03. Dentro do horário do operacional, o papel me convida novamente. É a cor 3. Dá atenção, é topo. E o papel hoje veio recusar esse topo. 13,43 com stop administrativo de 5,5, porque é um papel fazendo tendência de alta. E papel fazendo tendência de alta, rompendo o topo, me convida para uma operação. Abaixo da recusa? Não. Acima da recusa é mais prudente. Tia Maga, Emiglu. A gente colocou esse estudo aqui, fizemos operação, correção no topo. Olha que bonito. Uma LTA, o papel lateralizou. Para quem opera nos 5 minutos, dinheiro no bolsito é o papel fazendo retomada. Quer uma linha azul nesse papel? Já merece. Coloca aí nos comentários, por gentileza, Elet3. 1, 2, 3. Preste atenção, esse topo aqui. Adivinha? 10 horas da manhã, compra do eufórico, daquele que não tem operacional. Tamanho da correção? Já passou de 8. Qual é o sinal ruim aqui? Preste atenção, é topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. O papel perdeu esse fundo aqui, 4, 4, 8, 2. Depois o papel perdeu esse fundo aqui, 4, 3, 9, 7. O papel perdendo fundo, fazendo topos mais baixos, é para baixo. Enquanto ele não faz pivô de alta, é para baixo. Por isso, não compre sonho. Bepan 4. Olha aí, o papel fez uma linda subida. Pegou o ponto de estudo às 11 da manhã. Que bonito, rapaz. Você está na operação? Agora cuida da operação. Deixa o mercado trabalhar. LREM, você quer uma linha azul nesse papel? Amarvada. Coloca nos comentários. IRBR3 é andando de lado. Oi, IRBR3 também andando de lado. Nada a ser feito no papel. Falando um pouquinho do nosso mercado hoje, o nosso mini índice. Olha o dia de hoje. Um dia muito difícil de operar. Para quem conseguiu botar dinheiro no bolseto, muito bom, muitas agulhas. Lembrar você, hoje é o último dia para você reservar sua vaga na mentoria. É esse número. WhatsApp. Mensagem de texto. Muito obrigado. Mais tarde, papéis para você fazer estudo lá na página Swing 3. Não perca. Eu sou o Dom. Até amanhã. 9h21 da manhã com o nosso vídeo de abertura de mercado Radar. Se Deus quiser.